Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz para todos. Bom pessoal, hoje eu estou gravando um vídeo bem interessante, um vídeo bem complexo. E eu peço para você, que me ouve aí agora, que você limpe a sua mente de qualquer pré-julgamento, limpe a sua mente de qualquer religiosidade, mediante, eu já cansei de dizer, que a religião, a religiosidade dentro do ser humano, o atrasa muito na compreensão dessa realidade na qual nós vivemos, ou achamos que é uma realidade, mas na realidade é uma fantasia. Bom pessoal, eu peço para você, que você assista a esse vídeo, você tente compreender as mensagens que serão abordadas nele, e depois você faça um ponto de reflexão, para que você faça a sua auto-análise das coisas que aqui vão ser passadas para você. Mas antes de qualquer pré-julgamento, ouça o vídeo com atenção. Limpe a sua mente e retire de você qualquer pré-julgamento ou preconceito, para que você possa absorver. Absorver. Pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso que nós vivemos aqui no planeta Terra, com essa rotina que nós temos, nós dormimos à noite, acordamos, ou tem pessoas que dormem de dia. Vou simplificar. Nós dormimos, acordamos, nós vamos trabalhar, muitos vão estudar, nós vamos fazer as nossas rotinas diárias, muitas mulheres, até mesmo homens, vão arrumar suas casas, limpar, cuidar de filhos, fazer alimentação, você se alimenta, ali é estipulado o café da manhã, ou de jejum, o almoço, o lanche da tarde, e a janta. E assim, é a sua vida inteira, nessa programação. Então, você vive uma programação, você acorda cedo, independente, não vou dizer se você trabalha de manhã, mas você acorda cedo, já com uma programação diária pré-definida do que você vai fazer na sua vida. Naquele dia. Então, você acorda, muitos vão trabalhar, e você trabalha ali de segunda a sexta-feira, no caso do Brasil, sábado, ou pessoas trabalham aí a semana inteira, folgando durante a semana, e você tem aquelas tantas horas diárias na qual você tem que trabalhar, cada país com sua especificação. Então, você trabalha, você tem aquele salário, aquela sua remuneração, e com ela você vai comprar de comida para a sua família, você vai pagar as suas contas, você vai comprar as coisas que você gosta com muito sacrifício, alguns têm privilégios muito maiores, porque eles conseguem tudo o que eles almejam e buscam, outros vivem na faixa do sonho, de querer conquistar e nunca conseguem. Então, as pessoas, elas vivem essa rotina. Uns vão estudar, você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade, até canso de brincar que a faculdade é a maior indústria, ou a maior empresa, ou a maior fabricante de pessoas com os egos mais exacerbados e orgulhosos do planeta Terra. Então, você vai para a faculdade, uns vão estudar, uns vão fazer cursos, outras pessoas criam inúmeros projetos, mas você percebe que dentro da nossa realidade, que já é tudo programada, você nasce, você já tem uma programação, você tem um cardápio seletivo, gigantesco, de religiões, na qual você possa seguir e possa se tornar um escravo delas, porque o religioso, nada mais, nada menos, é um escravo. Ele é um escravo dos dogmas, ele é um escravo dos ensinamentos e dos deuses das religiões. Então, vocês percebem que em cada religião, seu próprio Deus tem uma particularidade e as pessoas são todas escravas, nós somos escravos disso que nós chamamos de nossa realidade. E que tudo que venha a ser diferente, que venha a ser contrário a isso, é denominado de fantasia. Então, as pessoas, elas não conseguem enxergar algo além do que é induzido para elas como o que? Realidade. Sendo que na realidade, é uma fantasia. Então, as pessoas, elas têm um grande orgulho, um grande ego. As pessoas, elas costumam, como eu posso dizer, querer ser melhores do que as outras. Ou seja, tentar de uma certa forma, seja até mesmo com bens materiais, humilhar a outra pessoa, demonstrando para ela que ela é melhor, que ela tem maior capacidade, que ela possui mais bens, colocando a outra, ou tentando colocar a outra pessoa num patamar de inferioridade em relação a essas pessoas. Então, o mundo, ele é recheado de tudo isso. E as pessoas vivem dia após dia, nascem e vão vivendo até morrerem. Muitos de velhice. E você passa uma vida neste mundo, neste sistema padronizado. E vocês podem perceber que uma das maiores ferramentas que eles utilizam é a religião. A religião, para vocês terem uma noção mais específica, o trabalho da religião, é trazer você dentro, é colocar, controlar você dentro de uma realidade, onde qualquer coisa que seja diferente ou contrário àquela religião, você tem que aceitar a explicação da religião. Se você questioná-la, ou você colocar um ponto diferente do ponto de visão que a religião te mostra, você está vivendo no mundo da fantasia, você está, de uma certa forma, dando ouvido a seres que, para eles, são seres que são demônios, são seres malignos, porque você tem que andar amarrado, com o cabresto, encoleirado pela religião. Então, percebam como a religião é a maior ferramenta, é a maior chave, que esse sistema manipulador e os manipuladores estão no mundo invisível. Eles estão no mundo invisível. Nós estamos aqui encarnados, presos nesse corpo de carne e ossos, esse corpo que nós chamamos, no nosso entendimento, de matéria, e muito da matéria tridimensional. E nós conseguimos apenas enxergar, de uma certa forma, isso daqui, a matéria. Então, eu tenho aqui, esta caneta, esta caneta é uma caneta de matéria, tridimensional. Eu a toco, eu a sinto, eu a vejo em ângulos tridimensionais, e é algo que eu posso dizer para vocês, para mim, isso é uma caneta. Agora, se eu pegar uma caneta, eu estou com uma caneta de quarta dimensão, ela está aqui na minha mão. Vocês conseguem enxergá-la? Ela é praticamente igual a essa. Só que ela está aqui, é verdade, está na minha mão uma caneta tridimensional, que é o tamanho dela. O seu julgamento na sua mente aí agora, você está falando, pô, ele está fantasiando. Isso é uma fantasia, porque eu não consigo enxergar essa caneta. A de baixo, eu enxergo. Perceba o que ele está segurando, mas a que ele diz estar segurando em cima, que é uma caneta da quarta dimensão, de uma dimensão do mundo invisível, eu não consigo enxergar. Então, eu julgo que ele está mentindo, que ele está fantasiando, porque eu não creio, porque meus olhos não conseguem enxergar que aqui existe uma caneta. E ela está aqui. Percebe como a sua mente, ela é programada e controlada para que você acredite somente naquilo que eles mostram para você, que seus olhos são capazes de enxergar, e essa daqui que eu estou segurando, você não enxerga. Mas eu vou colocá-la aqui. Deixar ela quietinha aqui e pronto. Então, vocês percebam como vocês são programados pela percepção de vocês a enxergarem somente o mundo físico e crer que somente ele é a verdade. E que tudo que não se possa ser, como se diz, compatível com esse mundo tridimensional, que tudo que você não consiga enxergar e ver, e se alguém chegar em você e falar, é fantasia. Ah, é mentira, é fantasia. Então, você ainda tem a religião, que é uma válvula de escape, eu vou chegar nisso mais à frente, onde a religião é uma excelente ferramenta para poder te formar a sua opinião dentro dos domínios controladores e da forma como os controladores assim desejam e querem. Então, vamos fazer... Vou citar alguns exemplos. Quantos de vocês, por exemplo, já não ouviram dentro da casa de vocês barulhos como... Ah, uma vez eu vi a louça lavando, parece que estava lavando a louça lá na cozinha, ou escutei andando na minha casa, nos cômodos, como se tivesse alguém caminhando. Ah, uma vez eu vi, eu estava andando na rua, e eu vi uma pessoa andando, eu até olhei e reparei, e de repente essa pessoa sumiu como que num flash, num piscar de olhar, ela sumiu. Mas ela estava andando, eu estava reparando a roupa dela. Quantas das vezes você já cansou de... Quando criança, sentar ali, ouvir as histórias dos seus avós, principalmente igual, por exemplo, se você é do interior. Então, como aqui eu sou do interior, e aqui em Uberlândia, eu tenho família em Uberlândia e Uberaba. A minha família, uma parte é de Uberlândia e uma parte é de Uberaba. Então, o pessoal de Uberaba sempre gostou de viver muito como morando em fazendas, como piões, trabalhando, cuidando de fazendas, para os fazendeiros. E como eu ouvia histórias, como eu ouvia relatos, e muitos relatos assim que muitos falam pô, isso aí é fantasia, isso é mentira. Não existe isso. Quantos avós de vocês, os pais de vocês mesmos, não relataram coisas que os antepassados falavam que viam, que existiam? Coisas muito associadas também ao folclore. Ah, isso é folclore, isso não existe. Isso é fantasia. O que existe é o Deus bíblico. O Deus bíblico que ninguém nunca viu, mas que todos defendem, juram que sentem. Até mesmo o Cristo e todos os personagens, profetas bíblicos, eles existem e eles fizeram todas aquelas proezas no passado e as pessoas, por causa da religião que você já nasce, programado, pré-programado, e você vem com uma constante programação ao longo da sua vida, dentro do pensamento religioso, você jura e afirma que isso é verdadeiro. E, se você fizer uma análise totalmente sem defender lado nenhum, você vai perceber que, por exemplo, livros como a Bíblia, com aquelas histórias, aquelas histórias maravilhosas, com todos aqueles relatos, outros livros, é tudo fantasia. Muito fora da nossa realidade. Então, as coisas vocês veem que são muito fora da nossa realidade. E, se você fizer uma análise sem defender, sem levantar bandeira ou dogma nenhum, vamos pôr num nível zero, num estaca zero, você vai perceber que aquilo ali, da mesma forma, tem a mesma conotação, tem a mesma, vamos dizer, veracidade do que você ouvir falar da Cuca, do Saci Pererê, de você ouvir falar dos seres elementais, dos elfos, dos gnomos. Mas, por que quando você é dito pra você sobre a Bíblia, a religião, ou qualquer outro livro religioso, meus amigos, não vou dizer só a Bíblia, eu englobo todos. Você, aquele que crê, fala, não, é verdade, não, isso é verdade, eu sei que é verdade, eu sei que isso tudo é verdade, não tem como, isso é verdadeiro, isso aí que você está falando, esses outros relatos, esses outros estados, isso é fantasia, alguns, aí a religião já te manipula. Não, isso aí são aparições de demônios elementais? É tudo demônios. Não, aquelas histórias, aqueles filmes medievais também, lá da Europa, arremetendo aos bosques, com fadas, elfos, gnomos, são tudo demônios. A religião te acondicionando a acreditar que coisas muito acima dentro do que ela está te prendendo, porque ela te prende assim. Então, quando você começa a sair por aqui, ela começa a arrumar maneiras de te falar, ó, não sai não, porque aquilo ali é demônios, aquilo lá é demônios, aquilo lá são demônios, e eles já criam desde você, criaram nos seus pais, nos seus avós, sempre aquela constante que tudo é demônio, que o diabo vai te aprisionar, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, e você vai ser condenado se você desagradar a Deus. Então, veja como você é condicionado e trabalhado desde que você nasce. Então, por isso, você associa as coisas, as histórias, que a religião que está sobre o mundo quer que você entenda, mas os outros relatos é associado à fantasia. Abra sua mente, limpe a sua mente para algo maior. Então, é isso que eu tento passar para vocês, e eu acredito que no YouTube brasileiro não tenha nenhum canal que faça o trabalho dessa forma de visão que o Chamados a Despertar está fazendo. Por quê? Porque o que eu tento mostrar para vocês é que nós vivemos numa... num complexo de realidade, numa realidade tão complexa, mas tão grandiosa, com tantas e inúmeras e infinitas possibilidades, que você se arremeter somente ao mundo religioso de um Deus, de um diabo com demônios, tentando atacar esse Deus, e que esse Deus criou o universo inteiro, você está limitando o seu poder de inteligência. Você está se auto-sabotando fazendo isso. porque você tem condição e capacidade de expandir a sua consciência e a sua mente muito mais além, mas, porém, você se limita condicionado e programado por aqueles que não querem que vocês enxergam, mas que vocês somente vejam e acreditem na realidade que eles querem mostrar para vocês que é real. Porque assim vocês estão confinados, vocês estão presos dentro do que eles querem que vocês vivam que é a prisão deles. Então, pessoal, voltando à linha de raciocínio, raciocínio, para vocês perceberem, então vocês percebam que as histórias bíblicas, eu estou utilizando a Bíblia porque no Brasil é o livro religioso mais popular. Vocês percebem que são tão fantasiosas, arremetem a fantasia, a um misticismo violento, mas porém as pessoas compram e aceitam essa realidade porque são acondicionados, foram acondicionados pelos seus pais, os seus pais pelos seus avós e por aí vai, porque todos são acondicionados pela religião. Então, o mundo é bombardeado por religiões, mas quando você procura pensar fora do que não interessa para a religião que você saiba, o mundo todo programado te arremete a fantasia, coisa da sua cabeça, mentira, ou no mais quando, mais sério ainda, que são manifestações demoníacas e espíritos malignos. E nisso a sua mente fica aprisionada, a sua mente fica presa dentro de algo que você vai falecer, você vai desencarnar e quando você desencarnar, preso com a sua consciência, ainda não podendo ter a possibilidade de enxergar isso, mas um dia chegando ao ponto de enxergar, você perceberá que você desperdiçou uma vida, uma encarnação inteira. Vejam como isso é sério. Então, você percebe se você fizer uma pesquisa, uma análise na internet, você vê histórias de caçadores, quantas pessoas até mesmo você que está me ouvindo já foi para as matas caçar, você já foi para as matas acampar e você percebeu e viu coisas que você fala não, isso é fantasia, meus olhos não conseguem enxergar o que eu estou vendo. E quando você, mas você tem certeza do que você viu e quando você relata para as pessoas, porque elas estão, como posso dizer, acondicionadas à religiosidade, elas vão rir da sua cara. mas basta aparecer uma imagem de uma santa, por exemplo, de Maria num vidro, num vidro em uma casa qualquer, em qualquer lugar, que vira procissão atrás, porque creem que Maria está se manifestando o seu poder, a sua luz, a sua bondade nisso. Basta as pessoas irem fazer um retiro espiritual no monte, muitos, principalmente protestantes, crentes, vão para o monte fazer o retiro, as orações e ali eles começam a gritar para beijar e começam a ouvir estalar de galhos, árvores torcendo, então tem manifestações do fogo ali na fogueira e para eles é o Espírito Santo, é Deus, Deus está ali, então vocês percebem, olha só como que as pessoas são acondicionadas a isso. Então, se você for no monte e você chegar lá no monte, ou no morro, numa montanha, da forma como eles usam como monte, você está acampando, você tem uma fogueira, você escuta barulhos que são coisas anormais, você vê o fogo, a sua fogueira com uma agitação muito anormal, algo semelhante ao que se passa no monte. Se você contar para as pessoas, ah, eram os demônios, eram os seres malignos da natureza que estavam ali tentando te matar, estavam tentando te sondar, te atentar, estavam, como se diz, tentando atacar você, olha o ponto de visão. Então, assim, então, ecléram demônios. Mas aí você pega o mesmo cenário, com a mesma situação e você vai lá para o monte e começa a oração, abre a Bíblia, ressalta, aleluia, amém, e começa a falar, abravejar, em nome de Jesus e acontecem os mesmos fenômenos. É o Espírito Santo de Deus, são os anjos de Deus que estão se manifestando ali, naquele lugar, para mostrar para você que o que você está fazendo é certo e que você está adorando ao Deus vivo que está ali se mostrando para você. Olha como que a religião te coloca conforme a visão que ela quer. Então, por aí, vocês percebem que as pessoas são acondicionadas. Então, a realidade, ela é uma realidade condicionada e fabricada dentro da tua mente para que você creia dentro dos interesses dos seres maiores, de pessoas maiores, de interesses maiores, de grupos maiores. Mas as pessoas não conseguem enxergar mais além desta realidade. E é isso que eu tento trabalhar para vocês, trabalhar com a mente de vocês para tentar desconstruir toda essa manipulação dentro da mente de vocês. Porque algumas pessoas, se você falar assim, pô, você acredita em elfos? É, os elfos iguais àqueles filmes que, por exemplo, filmes que já passaram aí no cinema, fizeram muito sucesso. Você vai num bosque numa floresta inglesa na Inglaterra antiga, medieval, acontecem fenômenos. Ah, os demônios são os espíritos malignos. Por que não poderiam ser os seres da natureza que ali habitam? Seres antigos. O planeta Terra, o nosso planeta, nosso não, porque a Terra não é nossa casa. É o nosso, como posso dizer, nosso hotel temporário. Nós estamos em uma estadia temporária na Terra. A Terra é um espírito vivente. O planeta Terra é um espírito vivente e junto do planeta Terra, ele possui as seres que estão com ele. Como eu poderia dizer assim, nós não somos filhos do planeta Terra. mas o planeta Terra vamos dizer que teriam filhos. Vamos dizer que seriam um exemplo para sim tentar simplificar o linguajar o entendimento. A Terra teria filhos. E dentro desses filhos seriam elementais, gnomos, fadas, elfos e toda uma grandiosidade, uma gama maior de seres que habitam na natureza. É lógico que existem seres hostiles, malignos, espíritos, obsessores que também estão aproveitando de todas as oportunidades para eles estarem presentes. Mas, vamos dizer aqueles que realmente pertencem à Mãe Terra, à natureza, à nossa Mãe Natureza. Então, para vocês terem noção, qualquer manifestação desses seres, a religião quer te vender que são demônios que estão aparecendo e ela fecha seu campo de visão. Então, nós possuímos no nosso planeta seres incompreensíveis, nas quais poderíamos dizer incompreensíveis. Incompreensíveis para nós. Mas, existem a que nós temos que pisar em casquinha de ovo. Porque existe tanta manipulação, tanto controle e existem seres desencarnados, espíritos e seres alienígenas também que aproveitam dessa situação toda para, como se diz, cada um quer uma fatia do bolo e justamente nós estamos aqui, como se diz, sendo enganados, manipulados e ludibriados. Mas, quanto mais você abre sua mente, quanto mais você consegue ter uma percepção maior, mais você vai ter condições após essa vida no seu desencarne de que? De ir embora, de deixar esse planeta. De poder seguir, como se diz, o seu rumo no universo. Então, eu quero passar algumas imagens para vocês, até quero fazer alguns comentários. Eu quero trocar umas ideias com vocês e depois eu vou voltar para a gente continuar fazendo esse debate aqui, tá bom? Então, vamos olhar essas imagens. Bom, pessoal, olha só, eu estou trazendo para vocês umas imagens. Essa imagem foi flagrada por uma babá eletrônica e o engraçado é que esses equipamentos eletrônicos, quando a gente menos espera, eles captam sinais, captam energias, captam anomalias que as pessoas não conseguem compreender e, como eu disse para vocês, se a pessoa estiver tendenciosamente com a mente ligada para a religião, para ela é manifestação de demônios, espíritos malignos e pode acontecer de terem espíritos obsessores malignos? Sim, eles podem fazer? Podem. Como também existe uma gama gigantesca de outras possibilidades mediante analisarmos que nossa realidade é muito complexa. Podem ser seres alienígenas, podem ser até parentes desencarnados, então, muitas das vezes as pessoas não compreendem que nós somos, todos nós somos um conjunto de energias, manifestações energéticas, que nós, por exemplo, nosso espírito está preso dentro do nosso corpo de carne e ossos, mas quando nós saímos, nós temos uma maior interação com o que chamamos de astral e nós podemos ser, muitas das vezes, flagrados, nossa energia, nossas atividades, e no caso que acontece, muitas das vezes, os bebês, os bebês são praticamente recém-encarnados, encarnaram recentemente em um corpo mortal, e muitos bebês, eles possuem, todos nós tivemos vidas passadas, e esses bebês, muitos vêm com dívidas, outros vêm já com assédios de outras vidas, então, por exemplo, um bebê como que, vamos supor que você contraiu dívidas ou prejudicou pessoas, ou você deixou grandes amores, você deixou grandes sentimentos, casos mal resolvidos de todos os aspectos em vidas passadas, e quando você encarna que você é um bebezinho que está dentro do berço, muitos desses seres, embora muitos queiram fazer mal para você, mas não irão conseguir, devido a esses bebês estarem protegidos pelos seus mentores, em muitos casos, mas existem os assédios, então eles vêm até o berço, eles querem observar, observar aquela pessoa que fez tanto mal para ela, ou aquela pessoa que fez tanto bem, na qual ela se apegou de uma forma que não consegue desapegar dessa pessoa, então existem várias formas pelas quais podem ser rastreados espíritos, ainda mais espíritos que encarnaram na terra, vindo a ter uma nova vida, e se tornam assim, seres tridimensionais, então existem, por exemplo, para vocês terem uma noção, uma mãe muito apegada a um filho, que desencarnou, e ela pode rastreá-lo numa outra possível vida, então existem muitas maneiras pelas quais nós podemos analisar, como nos casos, anomalias, manifestações de energias como essa, podem ser também como ele recém-encarnou, e ele estava no astral, ele estava fazendo acordos, tendo conversas, podem ser seres alienígenas, até mesmo de sua civilização, que está o procurando, que está, como se diz, o sondando, o analisando, o observando, então ali existe um espírito adulto incorporado, encarnado dentro de um bebezinho, que vai viver uma vida mortal aí, de sabe-se quanto tempo, décadas, anos, muitos e muitos anos, e existem várias formas pelas quais essas manifestações de energias, podemos afirmá-las, podem ser também espíritos obsessores, espíritos que já viveram na casa na qual essa família habita, ou se é uma casa nova, pode ser espíritos obsessores que buscam, como se diz, aleatoriamente, casas de pessoas para poder estar ali absorvendo as pessoas, estarem, como se diz, tentando prejudicar, alguns tentam ajudar, mas não tem consciência, então assim, é muita, posso dizer que é muito complexo, para você simplesmente denominar, tem um demônio no berço que está atormentando o bebê, então pode ser várias denominações, como no caso, até mesmo, para vocês terem uma noção, uma coisa bem interessante, que pode ser o espírito já desdobrado do bebê, na forma da sua consciência mental, interagindo com outros seres na forma de consciência mental, como até mesmo seus mentores, então pode ser até mesmo o corpo mental dessa criança desdobrada, que está ali sendo pega através de um campo de energia, está sendo captada pela câmera, então, abram suas mentes, nem tudo, porque na visão religiosa, isso é demônios, e demônios que estão o que? estão tentando prejudicar esse bebê, fazer o mal a esse bebê, então você tem que abrir a sua mente para uma consciência muito maior, então eu vou passar para um vídeo agora, mais para frente, para continuarmos fazendo outras análises, percebam aí, né, o que muitos aí, religiosos, até mesmo espiritualistas, em alguns casos, denominariam como o que é um obsessor ou um espírito que está ali tirando a paz ou atacando a criança, para os religiosos mais, como eu posso dizer, radicais, é o demônio, é o diabo que está ali, os demônios, espíritos malignos estão ali atormentando e cobiçando a criança, e vocês percebem uma grande paranormalidade, pessoal, esse bebê, como eu posso dizer, o tempo dele na carne, na matéria, é muito pequeno, então ele tem consciências e conhecimentos da outra dimensão na qual é uma dimensão muito mais complexa que nós não temos, então vocês percebem que ele está vendo seres que a câmera não consegue captar dentro do quarto, ele, como se diz, ele não está possuído, como muitos dizem, porque muitos denominaram que ele estava possuído, é uma criança, é um bebê com uma consciência maior, e como eu disse, pouco tempo de encarnado, e uma consciência maior do campo astral, muitos dizem, ah, isso tudo, essas imagens são feitas, são falsas, olha pessoal, mesmo que sejam falsas, ou fossem falsas, ou que sejam, nós vivemos numa realidade onde você que me ouve aí agora, sempre tem um parente, um amigo, sempre existem pessoas na sua família, ou de alguém que você conhece, que tem histórias nesse estilo, para mais complexas, e mais, poderemos dizer assim, entre aspas, amedrontadoras, né, mais aterrorizantes, porque a pessoa de mente fechada, ela leva isso para o terror, eu vejo isso como uma coisa muito natural, mediante na minha casa, ela à noite, ela é completamente cheia de eventos sobrenaturais, então, por exemplo, na minha casa, existem fenômenos paranormais, que poucas pessoas conseguiriam compreender, mediante aquelas que já são acostumadas, então, sempre na sua casa aí, você sempre conhece alguém, ou você mesmo tem uma história para contar, de algo anormal, estranho, que aconteceu na sua casa, na sua família, com seus pais, seus avós, amigos, então, sempre funciona dessa seguinte forma, então, vocês percebem aí, que essa criança não está possuída, ela está, como se diz, percebendo seres que podem ser seres alienígenas, podem ser, como eu disse na outra explicação do bebê, seres que, como eu posso dizer de uma forma mais clara, que tem conhecimento, ou sabe quem foi essa criança em outra vida, e veio ter um contato com ela, ou até mesmo essa criança, é uma criança que possui dons paranormais, mas, em muitos casos a paranormalidade, você nasce com ela muito forte, e com o passar dos anos, você vai se contaminando, você vai contaminando o teu espírito, e você vai perdendo essa paranormalidade, tem muitas pessoas que é lá, que falam, poxa, quando eu era criança, eu via seres, eu conversava com seres, eu tinha maior consciência, eu sabia de muitas coisas, e conforme eu fui crescendo, isso foi, parece que, apagando, foi deixando para lá, eu não consegui mais compreender, esqueci, perdi esses dons, as pessoas falam, eu fazia a projeção astral de uma forma tão consciente, via seres alienígenas, seres dimensionais, inexplicáveis, ia para lugares maravilhosos, e conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, dentro dessa realidade, essas coisas foram, se apagando, e sumindo de mim, então, todos nascem paranormais, os bebês são super paranormais, porque, como a consciência deles ainda é fresca, como se diz, eles ainda não foram contaminados, e nem foram, como se diz, não foram feitos lavagens cerebrais em suas mentes, para viverem dentro dessa realidade, essas crianças, possuem uma capacidade de compreensão, que nem mesmo nós conseguimos, e eles podem fazer, realizar e falar proezas, que nós, para nós, seria fantasia, mas que na realidade, é pura realidade, nós é que nos tornamos, ao longo de nossas vidas, muito céticos, e perdemos o nosso dom, e a nossa sensibilidade, desse julgar, de uma forma mais sábia, então nós somos manipulados, e controlados, principalmente, pela religião, e a nossa cabeça, passa a ter a visão fechada, da religião, então vou passar mais para frente, agora, Bom pessoal, agora eu quero passar um vídeo aí, que vocês podem perceber, se você focar o seu olhar, e olhar com bastante atenção, algumas pessoas, vão perceber o que acontece, aí uma pessoa que está deitada na cama, com edredom, e você percebe, uma forma plasmática, espiritual, se manifestando, com essa pessoa ali na cama, então é como se tivesse, vamos dizer, deixa eu participar aí também, então você, muitas das vezes, você vai dormir, você tem pesadelos, você tem, você acorda, muitas das vezes, esgotado, muitas mulheres, são violentadas, são estrupadas, muitas vêm relatar, coisas assim, que é até complicado, até complexo de se falar, como muitas relatam, serem violentadas, tanto da forma vaginal, quanto anal, e muitos abusos horrorosos, que acontecem com elas, e tudo é culpa do reptiliano, é o reptiliano estrupador, que vai lá, e manda brasa na mulherada, e também existem os homens, que são atacados, e as pessoas, tem que ter mais consciência, abrindo em suas mentes, que o que que acontece, quando nós estamos, que nós vamos dormir, que nosso corpo, vai desdobrar para o astral, a tua casa, você desliga as luzes, você tranca as portas, você vai dormir, só que entenda, você vai estar dormindo, seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, a casa está em silêncio, mas na realidade, essa casa está, com uma grande atividade, de movimentação, de espíritos, pessoas, energias, porque a nossa realidade, é uma dimensão, paralela, a tantas outras dimensões, então muitas mulheres, vão dormir, elas vão dormir, de lingerias, elas vão dormir, com aquelas roupas, bem sensuais, muitas das vezes, nuas, os homens, também, muitas das vezes, a pessoa, está fazendo coisas, erradas, em suas vidas, a pessoa está ali, cometendo adultério, a pessoa está afundada, em pornografias, a pessoa está afundada, em drogas, está, como se diz, passando a perna, nas outras pessoas, enganando, e prejudicando, as outras pessoas, e a pessoa, cada um é dono, de cada um, e cada um sabe, o que faz, as coisas que fazem, cada um sabe, a sacanagem, o que faz, então a pessoa, ela vai dormir, a noite, ali ela, deita, tomada banho, limpinho, com seu edredom, e fala, pô, vou dormir, está tranquilo, mas aí, 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 vocês não sabem, que vocês não percebem, que a noite, quando você tem uma vida, moralmente desregrada, uma vida moralmente, posso dizer, incorreta, ou incorreta, incorreta, né, você está abrindo campos e brechas, para ataques astrais, então tem espíritos, não só espíritos de desencarnados, seres de outras dimensões, que vão ali, como se diz, não só, querer o sexo com você, seja mulher ou homem, mas ali, eles vão sugar a sua energia, eles vão entrar na sua mente, fazer você sentir medo, com pensamentos, e medos, e visões, que vão te causar pânico, e nesses pensamentos, e visões de pânico, você vai estar plasmando em excesso, e isso que vocês veem na imagem agora, é um plasma de um espírito, ele está ectoplasmando, ali, ele foi flagrado, então você, como se diz, vai servir, de, como se diz, alimento, então é muito complexo, todos esses ataques astrais, porque as pessoas associam só, ao reptiliano, reptiliano, tarado, sem vergonha, mas o pessoal é muito mais complexo, algumas pessoas podem dizer, ah, isso aí é fake, se for fake ou não for, isso é real, acontece, pessoas tem relatos, que tem visões, de seres que aparecem em seus quartos, em suas camas, paralisia dos sonos, tá bom pessoal, aí, muitas das vezes, você acorda aí, com a paralisia do sono, você, como se diz, você não percebe, existem seres que estão ali, próximos de você, analisem essas cenas, e vejam a complexidade, não é o demônio, o bíblico, não é o ser maligno, do diabo, que está te atormentando, são seres, que estão em um outro aspecto, como eu disse para você, é tão complexo, que existem muitas variáveis, pelas quais isso acontece, com você, e você é capaz, através de uma autoanálise, da sua vida, de impedir um pouco, que isso aconteça, mediante que, a gente não, vivendo aqui, nós não conseguimos, parar por completo, mas podemos amenizar, lembra do último vídeo, que eu fiz, no, aqui no canal, chamado a despertar, sobre aquelas esferas de luzes, aonde você vai estar trabalhando, a sua proteção, para que, à noite, você esteja mais protegido, para que isso, ocorra com menos frequência, mediante que isso, acontece, você estando na dimensão, aqui dos dominadores, você está suscetível, ao que eles querem, e ao que eles fazem, tá bom, vou passar para frente, é mais um caso, à noite, o que acontece com a gente, isso aqui na minha casa, já aconteceu demais, e o que eu vou passar agora, é algo, que muitos aí, vão ficar até de queixo caído, então se preparem, e vamos lá, agora tem essa cena aí, pessoal, tão comum, que vocês não tem noção, você está dormindo ali, na sua cama, está com seu esposo, com seus filhos, e você nem se dá conta, que na noite anterior, você foi levitado, acho que isso é cena de filme, eu não sei a veracidade, dessa cena, mas isso aí acontece muito, principalmente, por muitas pessoas, que são abduzidas, são levadas em corpos físicos, para a nave, que existe aquela, sempre falam, que o alienígena, ele tem poder, de abrir um portal, dentro do teu quarto, e você dormindo, sem ter consciência nenhuma, eles levitam você, te tiram da tua cama, flutuam com você, no espaço, no ar, e levam você, para uma nave, mediante atravessando, um portal, que está aberto, na sua parede, porque eles manipulam, as realidades, as dimensões, então assim, para vocês terem uma noção, com certeza, praticamente, todo mundo, nesse planeta terra, todos, já passaram, pelo menos, uma única vez, por essa experiência, sem saber, que passou, de você estar deitado, na sua cama, você é retirado, da sua cama, você é levado, para alguma base, extraterrestre, alguma nave, e ali, é colocado, coisas em você, como eu já, fiz outros vídeos, no canal, vídeos mais antigos, então, existe, isso aí, é muito comum, isso aí, não é algo, que, para uma pessoa, no campo de visão, é o demônio, é o satanás, que está, ali, como se diz, possuindo a pessoa, levitando a pessoa, ela está sobre, como se diz, ela está, sobre o ataque, do demônio, a visão, limitada, e distorcida, da realidade, da dimensão, nas quais, os religiosos possuem, então, isso aí, é comum, e, já aconteceu comigo, já aconteceu com todos vocês, e não adianta orar, pedir para Deus, pedir para o anjo da guarda, não deixar isso acontecer, porque isso aí, acontece, mediante autorização, não vou dizer de Deus, mas, os seus mentores, que acompanham, esse tipo de coisa, que acontece com você, na qual você não tem, consciência, você dormiu, você deitou na sua cama, foi descansar, e você não, não tem noção, que você, na noite anterior, esteve no espaço, em alguma nave espacial, ou até mesmo, num planeta, aí, do sistema solar, e, você deu uma voltinha, né, ou foi alguma base, extraterrestre, aqui mesmo, na terra, e voltou para a sua cama, e você acorda, como tipo, ah, sonhei, tive um sonho, às vezes, eu, 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 não lembro de nada, meu, como não tive sonhos, ah, vou fazer ali meu, meu café da manhã, meu de jejum, começar meu dia, e nem vai sonhar, e perceber, que você foi retirado, até mesmo, muitas das vezes, do próprio planeta, tá bom? Abram a mente de vocês, para vocês terem, consciência, que isso não é, algo de filme, de terror, é algo real, que acontece em nossas realidades, nesse mundo tridimensional, nessa realidade manipulada, bom pessoal, voltei, vocês viram, que coisas interessantes, isso tudo, é porque nós habitamos, em multidimensões, então, se você tem, a mente presa, você, consegue enxergar, somente, essa realidade, essa dimensão, e você julga, ser algo, você vê, somente, dois extremos, ou é Deus, ou é diabo, e os demônios, e nada mais, se explica para você, mas se você, abrir a sua mente, você vai perceber, que existe uma complexidade, muito grandiosa, no universo, você já parou, para parar, você já parou, para parar, você já parou, de frente, a uma noite, bem estrelada, olhou as estrelas, e olhou, assim, aquele tanto de estrela, aquele mar de estrelas, e você, perguntou, o que tem lá fora, o que é tudo isso, principalmente, se você mora, numa região, mais rural, aonde, não existe, a polução, luminosa, porque na cidade, você consegue, enxergar, o céu, mas você, não tem, a, como eu posso dizer, a beleza, a nitidez, de você observar, o céu, uma noite estrelada, num campo, na roça, numa fazenda, na zona rural, ali, você tem, uma dimensão, exata, do que está lá em cima, porque você consegue, ver estrelas, que você não consegue, de forma nenhuma, enxergar na cidade, você consegue, enxergar as nuvens, da galáxia, então assim, você tem uma, você, tem uma interação maior, no seu campo de visão, com os céus, à noite, na zona rural, então você, já se perguntou, olhando assim, e falou, o que tem tudo aí, porque é muito complexo, e eu tenho feito, esse trabalho, no chamado a despertar, eu tenho demonstrado, para as pessoas, o quão tudo, é complexo, que você não pode, ficar com a sua mente, presa, aprisionada, a um sistema, que é o sistema, que os dominadores, querem que você fique, porque você, estando preso, nesse sistema, para eles, é muito cômodo, e vantajoso, porque para eles, é algo que, seria mais ou menos assim, eu vou explicar, vamos supor, que eu estou conversando, com um grupo de pessoas, e eu tenho, uma informação, muito complexa, 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 com 50, informar, 50 frases, eu falo, pô, mas eu tenho que falar 50 frases, eles não vão entender isso daí, então o que eu faço, eu vou fazer o seguinte, olha, se é diabo, se é Deus, acabou, ah, então se não for Deus, é o diabo, não tem meios, não tem outras explicações, tá bom, então, falou que é Deus, ou é Deus, ou é diabo, então, tá certo, e a pessoa, fica com a mente fechada, sem a oportunidade, de compreender, uma expansão, de consciência maior, e entender, para vocês terem uma noção, que no planeta terra, nós habitamos, uma terceira dimensão, mas existem outras dimensões, e todas as outras dimensões, estão entrelaçadas, umas com as outras, em frequências diferentes, e muitas das vezes, essa tonalidade de frequência, muitas das vezes, elas chegam quase a se alinhar, aonde muitas pessoas percebem outras dimensões, então, assim, muitas das vezes, pessoas conseguem perceber seres, ver seres, muitas das vezes, você percebe que um ser está caminhando assim, ele nem percebe, ele nem está te vendo, mas você observa ele, você olha, e de repente ele desaparece, quantas pessoas vão, por exemplo, quem mora em fazenda, quem já viveu muitos anos em fazenda, em sítios, zona rural, como se são repletos de histórias, para contarem, de experiências, acontecem muitas, muitos fenômenos, paranormais, então, quem mora na zona rural, nas roças, são repletos, na maioria das vezes, de histórias, e informações, são informações, coisas que acontecem, que as pessoas, muitas das vezes, não conseguem compreender, tamanha complexidade, então, uma coisa muito interessante, que as pessoas, quando elas dormem, algumas vão para o campo astral, elas vão para o astral, e ali no astral, elas têm experiências, e quando elas voltam, de forma inconsciente, algumas pessoas, relatam sonhos, com seres, que lembram seres, de mitologias, quantos de vocês, talvez não sonharam, com faunos, com minotauros, ou seres, que arremetem, muita mitologia, aí você fala, pô, eu estava sonhando, o que vocês, tem que compreender, é que muitas das vezes, vocês, quando estão desdobrados, de forma inconsciente, vocês tem uma consciência, mais plena, vocês adentram, faixas dimensionais, que se você, fizer um curso, de projeção astral, você não consegue, você não consegue, você, se você se projetar, com a consciência, tridimensional, e chegar no astral, na maioria das vezes, 90% das vezes, você não consegue, adentrar, dimensões, que muitas das vezes, você estando, de forma inconsciente, quando você, se desdobra, automaticamente, como todos fazem, você adentra, com a sua consciência, do seu eu maior, que eu já expliquei, sobre isso, e você entra, em outras dimensões, ali você vai, em dimensões, onde vocês, podem comparar, que são muito parecidos, com casos de, elfos, minotauros, faunos, e outros seres, que eu também, nem conheço, seres, que nem conhecemos, em folclore, nenhum, no planeta terra, e muitas das vezes, as pessoas, passam por dificuldade, quer um exemplo? uma vez, uma pessoa, me relatou, que essa pessoa, uma mulher, ela, teve um sonho, muito nítido, muito forte, que ela estava, num lugar, muito diferente, muito parecido, com aqueles filmes, mitológicos, e que, os seres, que nas quais, ela descreveu, pareciam ser, faunos, faunos não, perdão, minotauros, a aprisionaram, e colocaram, em, como posso dizer, em grades, para você não, vai sair daqui, você é nossa, você vai ficar com a gente, e a pessoa, estava desesperada, e a pessoa, falou para mim, que o sonho, foi extremamente real, de repente, a pessoa, leva aquele, susto, na cama, e acorda, ela foi presa, numa outra dimensão, mas sabe, quem foi, que libertou, essa pessoa, dessa dimensão, é o seu amparador, é o seu mentor espiritual, que quando você desdobra, você passa, por certas dificuldades, ele está ali, firme, pronto, para te ajudar, então, você passa, por situações, que ele te protege, ele permite, com que certas coisas, aconteçam, com você, para que você aprenda, e tenha uma certa experiência, mas quando, a situação se agrava, no caso, dessa pessoa, foi aprisionada, por minotauros, que queria, tipo assim, vai se tornar, nossa escrava, e muitas das vezes, pessoal, escravas, de coisas, que vocês, não tem compreensão ainda, aí, de repente, a pessoa voltou, acoplou de novo, ao corpo, e voltou naquele impulso, porque o mentor, retirou ela de lá, então, você, é muito, é muito perigoso, quando, eu falei sobre a projeção astral, que não é, a maravilha, como aí, tem, tem gente, que anda pregando, que a projeção astral, é a coisa mais fácil, simples de se fazer, de forma nenhuma, projeção astral, é algo muito complicado, e muito, perigoso de se fazer, que você pode, parar, conforme o seu pensamento, em dimensões, aonde você vai correr, um extremo perigo, e muitas das vezes, a coisa é complicada, e é danosa, que vai, como se diz, vai manifestar, certas, vamos dizer assim, patologias, doenças, no seu próprio, corpo tridimensional, seu corpo físico, pessoal, então, assim, tem gente que, tem gente que fala, que a projeção astral, fala da projeção astral, numa facilidade, numa fantasia, tão grande, tão gigantesca, que, todo mundo fala, opa, vamos nessa, é bom demais, e eu, e vocês sabem, de quem eu estou falando, e quem eu combato, muito falando sobre, que tem pessoa enoiada, enoiada, falando, besteira, de projeção astral, e não sabe, realmente, o que é uma projeção astral, não é brincadeira, mexer com dimensões, e seres dimensionais, vocês podem se dar mal, temos que ter, consciência, que, que nós vivemos, dentro de uma realidade, controlada, e manipulada, e fora dela, existe, uma, uma gama gigantesca, infinita, que nós não temos, capacidade, de compreender, devido a, estarmos limitados, dentro desses corpos, extremamente, sabotados, e limitados, então, aonde eu falo, para você, você está preparado, você realmente, acha que está preparado, como eu mesmo, coloquei no post, no youtube, eu já até esqueci, o título do vídeo, mas eu vou abrir aqui, para me ler, a frase, com o que está escrito, estou realmente, preparado, para conhecer, a realidade, que eu vivo, você foi acondicionado, a, como posso dizer, a viver na realidade, que eles querem, que você, acredite que é real, que quando a verdadeira, realidade, que é muito mais complexa, complexa, e que sua mente, vai ter que trabalhar, dez vezes mais, para compreendê-la, e você é capaz, de compreendê-la assim, eles vão fazer você, chamar isso tudo, de loucura, fantasia, e você, vai viver, na realidade, controlada, que todos eles querem, que essa realidade, muito, como eu posso dizer, simplória, Deus, o diabo, os demônios, acabou, e tem muitos, aí, que defendem, essa realidade, e sabe, que ela não é verdadeira, mas defende, por causa do seu ego, por causa do seu ego, do aparecer, defende, essa realidade, do Deus, e do diabo, sabendo, que a coisa, é muito mais complexa, porque, tem pessoas aí, que são, que são, que tem muita, tem uma capacidade, muito maior, de compreensão, e experiências paranormais, mas não dão braço, a torcer, por causa do orgulho, com medo, de contrariar, a muitas pessoas, com medo, de, como se diz, ser rejeitado, pelas outras pessoas, pessoas, em qual mundo, da fantasia, vocês querem viver, para você, compreender, essa realidade, você tem que, abrir a sua mente, deixar um pouco, o seu, o seu, o seu pré-julgamento, e analisar as coisas, porque vocês, são capazes, e não ter medo, bom pessoal, espero que vocês, tenham gostado, desse vídeo, que ele sirva, de um ponto, de reflexão, para vocês, para que vocês, comecem a, refletir, para que, isso possa, entrar na sua mente, e vocês, possam abrir, a sua mente, cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, pela atenção, de vocês pessoal, muita paz, e muita luz, espero que vocês, tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau!